Senhor, eu me apresento em Teu altar Para minha vida oferecer Tudo que sou eu quero a Ti dispor Eu faço com imenso prazer Te entregar a minha adoração Recebe, ó Deus, o meu louvor Aceite a minha humilde oração Que faço a Ti, meu Senhor Contempla em mim um servo Teu E tem sede de servir Eu quero ser um vaso de honra Em Tuas mãos Preciso estar diante de Ti Derrama em mim a Tua unção Quero sentir o Teu poder A Tua glória eu quero ver E quando assim acontecer Vai ser maravilhoso Eu sei Meu coração Aberto está Senhor, meu Deus Vem me usar Contempla em mim um servo Teu Que tem sede de servir Eu quero ser um vaso de honra Em Tuas mãos Preciso estar diante de Ti Derrama em mim Derrama em mim a Tua unção Quero sentir o Teu poder A Tua glória eu quero ver Enquanto assim acontecer Vai ser maravilhoso Eu sei Meu coração Aberto está Senhor, meu Deus Vem me usar 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 Obrigado.